Uau! It's a big box! Hello, Laurence! Thank you for business! Great, great! Então, isso aqui foi uma compra que eu fiz nos Estados Unidos. Já tinha falado com a galera. Isso aqui é um monte de atalho lacrado. Aí a galera fala assim, ah, cadário, você abre como se fosse que nem sabe o que tem dentro, mas sabe o que eu vejo? Eu não sei mesmo. Porque assim, algumas coisas a Laurence falou que ia mandar pra mim. Surpresa! E outras coisas eu nem lembro mais, porque faz tempo que a gente demora muito pra chegar. Então é uma lista grande de de jogos. Olha lá! Vamos lá! Vamos lá! Joguinho lacrado de Atari New World Stock! Vamos lá! Essas caixinhas aqui é legal, hein galera? Spectra Video, ó! Spectra Vision! Bacana, hein? Vamos ver o que tem aqui dentro! Tchau, tchau, tchau! Vamos lá! Atlantis lacrado em Magic! Olha lá, olha lá, olha lá! Mais Atlantis! Olha aqui, cara! De Joy Cobra! Olha que caixa linda! Não é assim que o pessoal fala no YouTube? Véi! Ô velho! Olha aqui, ó! Velho, né quem sabe? Olha o velho! Olha que Mega Mania! Lindo e cheiroso! Então, galera! Tem bastante coisa aqui! Nem na câmera não dá pra ver tudo! Tem bastante da minha coleção! Tem alguma coisa desde a minha coleção! Olha! Spider Fighter! Dá pra ver bem aí? Olha aí! É... E algumas coisas vai pra leilão e uma coisa eu vou vender! Olha! Essas caixinhas é legal! Vou dar um presente pra alguns amigos meus que pedirem! Olha! 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 Face Patrol! Olha aí! Esse aqui acho que foi o brinde! Não lembro mais o que eu comprei! Qual que é brinde e qual que foi... Olha aqui, ó! Winter Games! A galera tá pedindo ele, ó! Mais Summer Games! Olha aí! Vamos lá! Isopor, 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 isopor! Nossa! É caixa sobre caixas! Olha aqui! Tô até dó de ver essas caixinhas aqui, ó! Ah! Frágil! Esse aqui é... Tudo caixinha original da época, ó! De depósito! Desde os Estados Unidos, viu? Agora eu não sei se tava na Venezuela esse aqui! Não faço isso! Não tenho certeza! Cara! O Mickey lacrado! Isso vale muito! Olha! Que coisa fofa! O que mais aqui? BMX! Já tinha aí... Olha lá! Frogogame! Spider! Droid! Lacrado! Lindo! Sea Hunt! Sea Hunt! Mais um! Sea Hunt! Olha, cara, ó! Uma coleção boa do Frodo, cara! Frodo Bolseiro, ó! Berserk na caixinha, cara! Olha aí! Que fofo, hein! Isso é difícil, hein! Essas caixinhas aqui é massa! Essas caixinhas aqui... Alguns amigos meus vão querer e eu vou passar pra ele! Esse comprou bastante! Vou dar essas caixinhas! Cara! Que alegria, hein! Minha coleção vai ficar maravilhosa aqui! E os repetidos já sabem, né? Canguru! Dá pra me ver bem aqui, né? Canguru! Montpatro! Mais um! Vai pra leilão! Donkey Kong Jr. Vermelhinho! E Krivaros! Também já tem repetido! Duck Chambers! Cara! Tá muito bom essas caixinhas aí! Tá muito lindo! Lindo, lindo! O que mais temos aqui? Aí a galera falou assim... Ah, cara! Eu quero ver a Hero na caixa! Lacrado! Quero ver o Pitfall 2! Deixa que isso aqui não, hein! Radar Lock! Que essas coisas... É difícil! Olha aqui! Tutankham! Vamos! Tutankham! Tutankham! Alguém sabe pronunciar isso? Olha lá! Ahá! Eu ganhei uma camiseta! Não! Uma pipa! Ah! Ele quer mandar uma surpresa! Olha aí! Uma pipa do Atari, cara! Ahá! Ahá! Minha pipa tá no ar! Ahá! Legal, cara! O que mais que ele mandou aqui? Até barbante o cara me mandou da pipa! Ô, Laurence! Laurence! Seu cara, hein, meu! Olha lá! Esse aqui, caixinha! Caixa! Sai, chulé! Vamos lá! Cara! Tem mais um monte! Calma, 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 calma! Vamos lá! Vamos fazer o seguinte! Deixa o que precisa pegar aqui! Ó! Caixinha! Tem até um pacman! É... Caixinha! Vamos fazer o seguinte! Ah... Caixinha! 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 Isopor! Que cachona! Não tem mais nada aqui! Que zona, hein, cara? Sabe como que eu limpo isso aqui? Essas coisas depois? Tudo sistema molecular, né? Sistema molecular Por comando de voz Limpa tudo isso aqui, cara Aí eu chamo assim, moleque Ô, Breno, moleque, limpa tudo Molecular Cara, eu vou fazer um vídeo mais sério, né? Vamos lá Ai, Jesus Olha, dois boxes Nossa, cor de rosa Lindo, lindo Um vai pra coleção, o outro vai pra leilão Olha, hein O porquinho da Activision Caraca, que caixinha Veja isso, homem Ó, Spider Fighter Não tem plastiquinho, mas Olha, é aberto Vamos ver se é O bruxado da Activision Ah, cara Olha o Activision inteiro Olha também Soltinho aqui Activision sem mancha, cara Você viu essa, Breno? Será que até parece a Relebo De tão bonito que tá? Só que não Muito bom, hein? Muito bom, hein? Uau Vamos ver aqui Dois Asteroids Legal Asteroids Mais caixinha Galera Pó Vai ter um relo lacrado Só que não Vamos lá Mais Cross Wars Isso vai pra leilão Que eu já tenho Planet Patrol Uau É coisa pra caramba É coisa pra cadar Vamos fazer o seguinte Aqui, aqui, aqui Vanguard Dá pra ver daí? Battlezone Olha, daqueles Silver Label Olha Eu pensei que isso aqui Era xerox Coisa Mas é preto e branco mesmo Ó Isso aqui é Economia lá da galera Vamos lá Vamos lá Caixinha Quem quer caixinha? Levanta a mão Essas caixinhas Das antigas Essas caixinhas Das antigas Eu só não vou desfazer Dessa caixa da Activision Que tá aqui atrás Ah Aqui, ó Skateboarding A galera Tava me pedindo esses dias Até vim de um Aí não tinha mais Fenex Muito bom Titulmete Você sabia que isso aqui É distribuído pelo Activision? Então pra quem faz coleção de Activision Isso aqui faz parte Ó Distribuído exclusivamente pro Activision Eu comprei uma versão desse aqui Europeia Que tá escrito Activision Não tá escrito O Sei lá Qual o nome do fabricante? Olha lá Cara, eu nunca vi isso aqui O que é isso? Mission Suicide Mission Cara Arcádia Isso aqui deve ser fita É fita, gente Fita Cassete Não é cartucho Mas esse é fita Um Arcádia lacrado, cara Ui, parece que é vetorizado Super Baseball Eu tô no ângulo aí, Piá Piá Já em Curitiba Fala, Piá Super Futebol Olha lá Tem mais três caixas Cara, o que será que tem aqui, hein? Vamos lá, vamos lá Rapidinho Ah, esse aqui todo mundo quer Quem não quer um River Ride? Ah, até você, né? River Ride Quem quer outro River Ride? River, River Ride Bom, eu já falei no outro vídeo, né? Você sabe que esse aqui é um jogo Feito por uma mulher, né? Acho que o primeiro jogo Feito por mulher Burger Time Esse aqui eu joguei muito No Intellivision O Intellivision ficou bem melhor Mas esse aqui pra coleção É ótimo Mais aqui do M Network Space Attack Legal Outro é o Minetor aqui Adventure of Throne Ah lá, lá, lá Mais um Patron Isso, a galera curte, hein? Mais um Mão Patron Vamos lá Mais uma caixinha Olha, uma, duas, duas Olha lá Tenta adivinhar o que tem aqui Chuta Tudo vermelhinho Uau, vermelhinho Vamos ver aqui Olha, uma, duas, duas Ah, Space Invaders, cara Olha, ó Bom também Olha quanto cartucho, cara Crossbowl Olha ali, ó Eu lembro que tinha um pessoal Que tava me pedindo crossbow Até aqui, ó Mouse Trap Defender 2 Defender 2, ó Dois Defender 2 Desert Falcon Esses vermelhinhos Foi aquela edição Feito em 1988 A Atari já tava praticamente falindo E aí eles relançaram Essas Red Level E esse aqui Último Vamos lá Flávio Ó o que você me pediu Ó, só que lacrado, cara Tá me pedindo um Missly Command Na caixinha Que tal esse, ó Dá, garoto Tem certeza que você vai ficar maluco Com isso aqui Ó, mais um Missly Command Vai pra minha coleção Aqui Mais um mão Patron Chokey Space Chokey Esse aqui também tá aberto Ó, que bonitinho Cara, olha aqui É, é Dá gosto de ver cartuchinho Tão limpinho Novinho assim, né Manualzinho Caixinha É que eu Eu não tenho coragem De abrir lacrado Galera É, tá nem aí Ah não, cara Tem maldição, né Cara, imagina Maldição do Atari Mais Defender 2 Um é pra venda Acho que o B1 Não sei se eu vendi Vai pra leilão E o Vanguard Cara, bom Agora Vocês não vão acreditar O que eu tenho aqui Ha Nada É isso aí, galera Esse é algum punhadinho De Jogos New Old Stock De Atari Tem alguns que é feito Em 1988 Tem alguns que já são Bem mais antigos No início dos anos 80 Cara, é emocionante Eu fico emocionado Acho legal isso Eu fiz uma boa negociação Com o Lawrence Que deve estar assistindo O mundo não entende Porra nenhuma de português Mas Ele deve ficar olhando Isso aqui É Mas Foi divertido Como o pessoal do youtuber Diz, né Como é que é Aperta no joinha Aperta o sininho Aperta aqui Aperta ali Aperta lá E acompanha a gente Cara, eu vou ter Sabe quantas visualizações? Há umas 10 Que a minha mãe falou Que vai visualizar também Falou, galera Até mais